Música Jornalista com doutorado em letras, ou melhor, doutora em Rubem Braga, está prestes a publicar o quarto livro sobre a vida do cronista, presente na vida dela desde a infância. No ano do centenário do nascimento de Rubem Braga, o Iluminuras de hoje conversa com a escritora Ana Carla do Biela. Música Ana Carla é especialista em Rubem Braga, que foi tema de sua especialização, mestrado e doutorado. Seus estudos resultaram em quatro livros sobre o conceituado cronista. O último aborda as cidades onde ele viveu. Eu começo agradecendo a presença da Ana Carla aqui na biblioteca do TRT da 10ª região, Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, particularmente agradecendo no sentido desta verdadeira comemoração que nós fazemos agora no mundo da literatura, que é o ano do centenário de Rubem Braga. Não é uma data qualquer e normalmente quando temos uma data como essa, há todo um processo de se relembrar e de se salientar a importância daquela pessoa, no caso especificamente para a literatura brasileira. Como é que surgiu o seu interesse por Rubem Braga? Ah, eu era uma menininha de óculos bem grossos, de bastante miopia, e ia pertinho lá de casa e tinha um supermercado que vendia livros. E eu costumava ler para gostar de ler. Fernando Sabino, Drummond, Rubem Braga e Paulo Mendes Campos. Foi assim que surgiu o meu amor por Rubem Braga e que eu retomei só na fase adulta. Agora você ficou, você disse que teve um período em que você não acompanhou o Rubem Braga inicialmente, ele ficou na sua infância. Quanto tempo depois você retomou esta, digamos assim, convivência com o Rubem Braga? 20 anos depois de formada em jornalismo, no Ceará, na Universidade Federal de Ceará, eu fui à praia com um grupo de amigos jornalistas, e então o amigo estava com dor de cotovelo e a gente começou a ler A Traição das Elegantes. Eu me reapaixonei, ou acordei uma paixão que estava adormecida, porque Rubem Braga realmente tem o poder de tirar o peso do mundo com o auxílio luxuoso da palavra, e eu retomei aquilo numa especialização. E o resultado dessa especialização foi a publicação pela Universidade Federal de Espírito Santo, terra do Rubem Braga, da Traição dos Elegantes pelos Pobres Homens Ricos, uma leitura da crítica social em Rubem Braga. Pois é, isso acabou exatamente se transformando em livro, este trabalho acadêmico de especialização. Gostaria de mostrar aqui exatamente a Traição das Elegantes pelos Pobres Homens Ricos, uma leitura da crítica social em Rubem Braga. O que você pode já dizer para a gente a respeito dessa crítica social, como ela se dá em Rubem Braga? Desde o início, desde os primeiros escritos, quando ele tinha 15 anos e escrevia para o Correio do Sul, que é o jornal do seu irmão, é o jornal da família, ele morava já no Rio de Janeiro e escrevia as notas de Paris. Desde o primeiro texto, ele foi um jornalista bastante combativo, um crítico ferrenho de Getúlio Vargas, perseguido por ele e preso algumas vezes por ser contrário à política de Rubem. Então, esse lado que comumente se fala que ele é um lírico, que ele é um alienado, entre aspas, é completamente inverídico e isso se verifica desde a primeira crônica que ele escreveu no Correio do Sul. Essa questão da linguagem jornalística, a linguagem do repórter e a linguagem do cronista, há sempre um debate a respeito da proximidade entre esses dois gêneros. Isso se mescla nos textos de Rubem Braga, o repórter, o jornalista e o cronista? É muito interessante essa sua pergunta, Carlos Eduardo, porque há esse misto que ninguém, nem eu que sou pesquisadora do Rubem há nove anos, eu consigo identificar. De repente, ele cita um grande amor por duas pessoas, duas figuras femininas, Pierina e Joana, e você nunca sabe quem é Pierina e quem é Joana, se a Pierina existiu ou se a Joana é uma mescla de todas as mulheres que ele amou ou admirou. Não dá para saber quem é Tônia Carreiro, por exemplo, que era a grande musa do cronista. A gente nunca sabe, porque ele começa por um fato, às vezes retirado de jornal ou não, começa no não ter o que falar, que Manuel Bandeira dizia que ele era um puxa-puxa de assunto sem fim, e era uma delícia ler, principalmente quando ele não tinha nada a dizer, e você não consegue identificar até que ponto está a realidade, até que ponto ele começou a criar em cima de um fato que ele viu. De certa maneira, ele era um cidadão do mundo, podemos dizer isso? Por quê? Ele tem uma vasta experiência de vida mesmo, ao longo do tempo que ele vai escrevendo, pelo fato de que ele foi, inclusive, como jornalista, foi correspondente estrangeiro, foi correspondente de guerra e chegou até a exercer atividade diplomática. É possível se perceber isso nos escritos de Rubem Braga? É sim, esse último livro que eu vou publicar, que você vai abordar posteriormente, é o trato das cidades de Rubem Braga. Aí eu falo da Cachoeira de Itapemirim, do Rio, um pouco de Minas, de Belo Horizonte, mas também abordo a Paris que Rubem Braga viu e escreveu sobre ela, tanto em 1947 como nos dois últimos anos de vida dele, no final da década de 80. Ninguém pode amar mais do que eu essa cidade do Rio de Janeiro. Ó grande beleza de cidade, ó cidade que é 20, 30, 40 cidades imprevistas. Uma infiltrada na outra, esta mais coloquial que Ouro Preto, aquela mais nova que Goiânia, uma de alta montanha, uma de oeste de Minas. Cidade de minhas tantas agonias e felicidades. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou mostrar esta parte da obra, esse estudo feito pela Ana Carla sobre Rubem Braga. Agora eu já vou mostrar também uma outra publicação, que é Um Coração Postiço, a formação da crônica de Rubem Braga. E há um belo trabalho também, que está... Esta edição, na verdade, é o mesmo livro. Vamos abri-lo já já. É uma edição especial de Um Coração Postiço. Vamos abri-lo aqui. Que foi feita em comemoração aos 20 anos da primeira publicação, é isso, Ana Carla? 20 anos sem Rubem Braga. 20 anos sem Rubem Braga. Ele morreu em 90 e eu fiz essa caixa em 2010. Eu resolvi fazer uma capa extra, que é essa capa que você está vendo com a mão e o coração, e uma caixa também para colecionadores e para aquelas pessoas amantes de Braga, que gostariam de ter uma caixa especial como essa. No caso, na dissertação de mestrado, você manteve essa análise da crítica social em Rubem Braga? Você foi pela mesma linha? Como é que foi o seu estudo nesse ponto? Não, os três estudos acadêmicos que eu fiz são de linhas diferentes. Esse segundo já tem a cumplicidade e o aprendizado dele com o poeta Manuel Bandeira, o crítico Davi Arriguti Júnior, que fala por onde anda o velho Braga, em seus textos de observação, de como o Rubem Braga passou de um crítico do modernismo para um adepto e até de um linguajar pós-simbolista bem interessante. Também tem o Jair Silva, que é um cronista mineiro dos anos 30, em Belo Horizonte, que tem algumas crônicas dele, e do ambientalista Augusto Rusk, que correspondeu 40 anos com o Rubem Braga, e que o ajudou a criar no país uma consciência coletiva do ecológico. Muitas vezes as pessoas conhecem os textos, mas não sabem que a própria vida do autor talvez desse um livro. Existem passagens curiosas que você foi descobrindo, inclusive, ao longo desse processo de pesquisa que vem se estendendo ao longo dos anos. Uma delas é com relação a... você já citou o fato de que ele chegou a ser preso? Teve pelo menos uma situação em que ele escapou da prisão por conta de um gol em Copa do Mundo. Como é que foi isso? De um jogo de futebol. Ele chegou acompanhado dos policiais, se sentou, olhou para a cara do cidadão que ia fazer... efetuar a sua prisão, e o rapaz estava em prantos. Estava se debulhando em lágrimas. E ele começou a dar um lenço e começou a confortá-lo e tal. E no final o homem chorou, disse muito obrigado. E ele saiu tranquilamente pela porta da delegacia e não voltou mais e ficou por isso mesmo. Mas por que? O gol tinha sido contra? Como é que foi isso? Ele deu o ombro para o outro chorar. Com certeza o gol tinha sido contra o Brasil, né? Para ter acontecido esse episódio. Que outras histórias também você descobriu a respeito de Rubem Braga, que também são curiosas, que talvez rendessem até outras publicações, talvez rendessem até livros? Ah, tem muitas, muitas. Uma delas, ele estava no bar e ligou para o Vinícius duas horas da manhã. Vinícius, acorde agora e venha para cá. Eu conheci a mulher da sua vida. E o Vinícius falou, Rubem, vai dormir, você já bebeu um zuísque, vai descansar. Eu estou aqui com minha mulher. Não, eu estou falando sério. Toma um banho, vem para cá, você vai conhecer a sua mulher. E realmente ele foi, e foi a próxima esposa de Vinícius de Moraes. Eu digo até para uma amiga minha, eu disse, olha, quando você conhecer o homem da minha vida, você pode me acordar, qualquer que seja o horário, não tem problema. Uma coisa interessante em relação a Rubem Braga, que talvez muita gente não saiba, é que a internet, ela acabou gerando um mito em torno de Rubem Braga. Que Rubem Braga teria escrito um romance. O que não é verdade, Ana Carla, aconteceu para a gente. Como é que é isso? Pois é. Sempre que as pessoas me entrevistam, e algum livro também ainda tem isso, que as pessoas vão pesquisar na internet e dizem que ele foi, o único romance que ele escreveu foi Casa dos Braga, Memória de Infância, que é uma coletânea publicada pelo filho dele depois que ele morreu. Ou seja, ele não é um romance, é uma coleção de crônicas, como todas as outras coleções dele. A diferença é que é a temática e que fala da infância dele em Cachoeira de Itapemirim. Nós estamos na expectativa de publicação, e temos aqui, não ainda a publicação propriamente dita, mas o projeto de publicação, As Cidades Rubem Braga e W. Benjamin, falando exatamente a respeito do Rubem Braga, que é abordado no trabalho de doutorado. Qual é a linha que você adotou na sua tese de doutorado? A linha são as cidades, é uma linha bem de tendência da literatura atual contemporânea, né? E aí eu faço uma leitura dessas cidades, da cidade infância, que eu chamo, que é a Cachoeira de Itapemirim, Cachoeira de Itapemirim idealizada por Rubem, e há cidades em que ele viveu, que eu chamo de cidade de vivência. E nessas cidades eu faço o contraponto entre dois períodos da vida dele, 1947 em Paris e 1988 a 1990 também em Paris, cujo foco da pesquisa é o livro Um Cartão de Paris. E há informações também numa página no Facebook que você criou para tratar de Rubem Braga, não é isso? Pois é, eu criei essa página Rubem Braga 100 anos na internet, onde todos podem pesquisar mais a respeito de Rubem Braga, sobre o que tem saído na imprensa sobre o centenário de Rubem Braga e até escritos inéditos do autor. Portanto, fica a sugestão, vale a pena pesquisar e principalmente ler Rubem Braga. Infelizmente o nosso tempo está esgotado, eu queria agradecer a sua participação aqui e desejar boa sorte na continuidade da pesquisa sobre Rubem Braga. E como eu disse para os telespectadores, também é válido para você, continue lendo Rubem Braga. Com certeza, com certeza. Obrigada a você, Carlos Eduardo. E você, amigo da TV Justiça, não saia daí. Daqui a pouquinho eu volto com o segundo bloco do nosso programa Iluminuras de hoje. Eu converso com o advogado, escritor e professor Jorge Leite Oliveira. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olá, amigos da TV Justiça. Estamos de volta com o nosso programa Iluminuras de hoje, gravado na biblioteca do TRT da 10ª região, Biblioteca Desembarcador Fernando Américo Veiga Damasceno. Ele é apaixonado por letras e ainda estudante publicou um livro de poesias chamado Mirante, por conta própria. Eu converso agora com o advogado, escritor e poeta Jorge Leite de Oliveira. Muito obrigado, antes de mais nada, pela sua participação conosco aqui. Eu gostaria de começar perguntando a respeito de um aspecto, que é o fato de que o senhor é um dos sete filhos sobreviventes de um casal mineiro e que tinha uma origem humilde e que teve um grande trabalho exatamente no sentido de incentivar a educação e a leitura. Isso influenciou nesse seu gosto, nessa sua paixão pela literatura, pela poesia? A influência que eu tive do meu pai foi no sentido de perceber que ele, embora sendo do interior de Minas Gerais, uma pessoa humilde que mal aprendeu a escrever o próprio nome e a soletrar algumas palavras, ele tinha uma vontade muito grande de ver o filho dele, os filhos, os oito, os sete, porque uma morreu novinha, mais formados e devido à dificuldade que ele tinha para o sustento dessa prole numerosa, ele então procurava se dedicar ao máximo para nos proporcionar essa vontade de nos formar, de aprender alguma coisa. Isso gerou também o gosto pela leitura, tanto que o primeiro curso, ao chegar à faculdade, foi exatamente o curso de letras. Essa influência foi muito grande, isso foi direto, determinante para a escolha desse curso? Eu acredito que sim, porque meu pai gostava muito de contar causos, né? Ele tinha uma memória muito boa, então... Como bom mineiro, né? É, como bom mineiro, então contava aqueles casos antigos, né? Daí, também, posteriormente, um padrinho do meu irmão começou a presenteá-lo com livros, né? E daí surgiu o nosso gosto pela leitura, porque em vez do nosso irmão ler, nós é que liamos aquelas obras que eram presenteadas, como o Sítio do Picapó Amarelo, os doze trabalhos de Hércules, que estavam ali também nessa coleção, obras do grande escritor espanhol Cervantes, Sobidão Quixote, e muitas outras obras, né? Mas o nosso começo mesmo de leitura foi com revistas em quadrinhos. Meu irmão começava a levar as revistas lá, e eu é que ia lendo, né? Depois é que foram aparecendo os livros. Houve a necessidade, o seu pai faleceu quando o senhor tinha 11 anos de idade, aos 13 teve que começar a trabalhar. Foi difícil conciliar o trabalho, ainda criança, com os estudos para posteriormente chegar à faculdade? É, aí realmente foi bastante difícil, porque nós morávamos num lugar muito humilde, ali perto da igreja da Penha, né? E até a água a gente tinha que transportar em latas de água lá da Bica, lá perto do cruzeiro, né? O chamado complexo alemão. Mas na época era bem tranquilo ali, não tinha aquela violência toda que passou a ter. Minha casa era a última do morro, né? E ali passei uma infância muito feliz. Estudei no colégio Nossa Senhora da Penha e tudo. E foi dali que nós começamos a perceber a importância de estudar, de ler bastante, né? Para futuramente sair daquela vida difícil, né? Que nossos pais levavam. Falamos agora na infância da leitura de Monteiro Lobato, de outros autores. E a poesia especificamente, como é que ela surge? Na época, a poesia foi despertada por uma mocidade religiosa, onde nós frequentávamos. E ali havia, no início, o chamado momento recreativo, antes de começar a reunião, propriamente dita, né? E aí, então, éramos incentivados a ler, a Eliemos, Cruz e Souza, Castro Alves e outros grandes poetas, né? E começávamos, então, a exercitar também, para apresentar ali no momento literário, né? Aqueles poemas. Daí foi surgindo o gosto pela literatura. Algumas pessoas param nessa fase. Elas têm aquilo, às vezes, como uma lembrança, mas não têm a intenção de exercitar aquilo como uma atividade diária. No seu caso, nós acabamos desembocando no curso de literatura. Aliás, até mostrando para os nossos telespectadores, temos dois livros aqui, de autoria, do professor Jorge Leite, Guia Prático de Leitura e Escrita. A nova ortografia simplificada, crescida de exercícios e elaboração de gêneros textuais diversos. Eu já vou mostrar outro livro logo também, que é Texto Acadêmico, Técnicas de Redação e de Pesquisa Científica. Esse é um livro, inclusive, utilizado em faculdades, com a inclusão, na última edição, de termos jurídicos também. Que obras, como o professor indicaria para seus alunos, como indispensáveis para o desenvolvimento, pelo gosto da literatura e também para os estudantes de Direito. No Brasil, nós temos Graciliano Ramos, os clássicos, de modo geral, né? Grande escritor, assim como Machado. Nós temos João Guimarães Rosa, nós temos Euclides da Cunha, no passado. Atualmente, Moacir Jair, que faleceu há pouco tempo, né? Moacir Jair 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 Jair, nasceu em março de 1937, em Porto Alegre. Alfabetizado pela mãe, publicou o primeiro livro em 1962, mesmo ano em que se formou em medicina. Autor de 74 livros, explorou vários gêneros literários e escreveu também para a imprensa. Teve obras publicadas em diversos países e adaptadas para o cinema. Membro da Academia Brasileira de Letras, ocupou a cadeira número 31 e recebeu diversos prêmios literários. Moacir Esclia faleceu no dia 27 de fevereiro de 2011, na mesma cidade onde nasceu. Os clássicos brasileiros ainda merecem ser lidos pelos nossos estudantes, ainda precisam, inclusive, ser lidos. Então, nós temos um blog em que nós publicamos crônicas machadianas, mas com base em acontecimentos atuais. É como se fosse o Machado escrevendo para o nosso tempo. Então, são esses trabalhos que precisam e costumam ser desenvolvidos para despertar o gosto dos nossos jovens na atualidade. Como é que se pode acessar o blog? Aí, você vai em jojorgeleite.blogspot.com.br, que você já entra diretamente nas nossas crônicas. Já fica, portanto, mais uma dica para os nossos telespectadores amigos do Iluminuras. Machado de Assis é muito apontado pelos nossos entrevistados aqui no Iluminuras, toda vez que nós perguntamos particularmente às pessoas ligadas ao direito. O senhor vê um motivo específico por essa predileção, particularmente pelos advodogados, em Machado de Assis? Eu já gostava de Machado de Assis, porque na minha infância também eu lia as obras de Machado de Assis. Lia, inclusive, as obras da fase romântica dele, como a Mãe e a Luva, Helena e a Ia Garcia. Mas aí, depois, eu passei a conhecer o Machado pós-memórias postas de Brasco Ubas. E também a presença de determinados elementos que eram constantes na estrutura dos contos dele. Inclusive, a presença de advogados, magistrados, a viúva, sempre havia uma viúva rica. Tudo isso aí foi me despertando cada vez mais curiosidade em conhecer o universo de Machado de Assis, que é muito amplo. Os estudantes, hoje em dia, eles ainda têm uma curiosidade ou é necessário se despertar, despertar essa curiosidade nos estudantes para que eles possam conhecer esse universo? É que Machado de Assis, sendo um clássico, o estudante de hoje está acostumado com esses textos rápidos, breves, de internet. Então, o que tem que ser feito? Ver de que forma Machado pode ser mostrado para os estudantes, com base em encenações, com base em trabalhos de obras publicadas em quadrinhos, inclusive nos meios jurídicos acadêmicos também. Por falar em textos acadêmicos, eu tenho aqui o título da futura tese a ser apresentada exatamente em temas de Machado. E como demanda a apresentação de um título em tese acadêmica, o título é um pouquinho complicado. Eu vou repassar para os telespectadores, que é Bosquejos Tangíveis na Cidade do Rio de Janeiro, nos três últimos romances de Machado de Assis. Como é que nós podemos repassar para os telespectadores esse universo machadiano que é tratado nessa tese de doutorado? Nessa tese nós vamos ver, então, como Machado trabalha a espacialidade da cidade do Rio de Janeiro. Como é que esses elementos espaciais são trabalhados para a representação da cidade em sua época. E até mesmo observar até a questão do tão chamado desencanto machadiano com relação ao progresso que houve na sua época. Toda aquela transformação, a passagem de regime e todo um processo social de transformação que havia na cidade. Aí nós vamos, então, procurar, com base em elementos da crítica literária, trabalhar esses aspectos baseados na espacialidade, como é que ela é representada na obra. Uma expressão muito comum que os advogados e os professores de direito particularmente gostam de dizer é que tudo é direito. Mas, na verdade, parece que, de uma certa forma, a literatura está presente em todos os âmbitos, inclusive no direito. O senhor concorda com essa afirmação? Perfeitamente. A literatura está presente em obras de escritores famosos, como essas obras de suspense. Quem nunca ouviu falar em Sherlock Holmes, em Agatha Christie, Edgar Allan Poe, e uma série de outros grandes escritores que trabalharam o direito na literatura, mostrando determinados aspectos da nossa vida presentes na literatura. Inclusive, nós temos grandes advogados no Brasil que foram excelentes literatos, ou críticos literários, melhor dizendo. Portanto, a literatura e o direito caminham ali, passo a passo. Inclusive, os grandes escritores do passado no Brasil iam para a Europa estudar direito, grandes literatos. Eu agradeço a participação do professor Jorge Leite, desejando boa sorte na continuidade do seu trabalho de pesquisa, inclusive na publicação da tese de doutorado e nesse trabalho também relativo a Machado de Assis. Você já tem o endereço aí, você pode pesquisar na internet. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Carlos. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E você, amigo da TV Justiça, já tem um encontro marcado para falarmos um pouquinho mais de literatura na próxima semana, na Revista Eletrônica sobre Literatura, aqui na TV Justiça. A Revista Eletrônica sobre Literatura, aqui na TV Justiça. A Revista Eletrônica sobre Literatura, aqui na TV Justiça.